Oi, quem é tu? Oi, Yumi! Se eu trouxe meu refrigerante, se trouxe meu refrigerante... Ai meu Deus, tô muito lagado, dá pra ver! Tô muito lagado... Onde que a gente tá? Eu não sei, Yumi, se eu disser que eu sei, eu vou estar mentindo. Eu literalmente não... Eu não tenho a mínima ideia de que... Olha uma máquina, cara! Será que é um monstro que é ali? Você não sabe, você criou um mal de pé! Isso é desgraçado! Vai caindo, eu vou morrer! Não vai cair não, você consegue! Ah, Mime! Miego! Oi! Oi, vem pra nave! Tá aqui, que que deu? Falta o mundo morrendo! Como, meu Deus? Isso é Mímico, isso é Mímico! Uma pá, pega uma pá! Eu tenho um pá! Eu tenho um pé! Eu tenho um pé! O Lino enfiou essa máscara na cara dele como se fosse a primeira coisa! Pera, quem está vindo de uma coisa? O que é isso, véi? O que é isso, véi? O que é isso, véi? O que é isso? Mata, mata! O que é isso? É Mímico! Todo mundo morreu! Por que esse Mímico tá dançando aqui comigo? Trouxeram os corpos de quem morreu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não deixa ninguém dizer o que você pode ou não fazer. Abre isso aí! É machismo! Eu só não sei o que é que foi embora daqui. Ai, por quê? Meu Deus do céu! Abre essa porta! Ai! O que que tá acontecendo aqui? Lex, escuta nós, Lex. Eu vim vocês. Me dá, me dá, me dá pá, me dá pá. Dá pô, dá pô, Lex, dá pra gente, dá de pô. Vai, vai. Vai, Lex. Vai, Lex. Confirmos em vocês. Confirmos, Lex. Tem um outro bicho que tá bem vindo. O Michael Jackson! Michael Jackson! A borda! O cara não... Como assim? A culpa é de eu ficar satisfeita? O que que tá acontecendo? Tô quieto. Michael Jackson. Se eu tentar bastante. Eu quero muito matar aquele nutcracker. Seu bosta! Você tá em cima de mim! Vai, Lex! Merda! Vai! Vai! Tá tudo bem? Tudo bem? Vamos embora. Eu tava tentando matar o nutcracker. Eu tava tentando muito matar o nutcracker. Conseguiu? Não, eu dei dois tapas nele, no máximo. Vai! Só vai! Só vai! Só vai! Só vai! Ganhar! O que queялиm? Eles mataram! Eles mataram o nutcracker. Ficaram bichamoda! Ficaram fazendo barulho dentro da nave! E eu morri! Ai, eu morri! Ai, eu vou sair! Ai, eu vou sair! Aaaah! Que que foi? Eles vão todos morrer. Isso vai ser muito engraçado. Tem muita gente! É muito mole! O que é que acordou? O que é que acordou? O que? O que? O que? Ih, que mergulho! Ele tá com medo! Fecha a porta! Puxa, puxa! Meu Deus! Essa foi rápida pessoal! Foi muito rápida! Gente! Essa foi muito rápida! Essa foi muito rápida! Eu percebi que ia dar merda! Isso é loucura! Mano, o cookie ou bolacha? Não, não era biscoito ou bolacha? Como assim, cookie ou bolacha? Tá olhando pra mim! Eu tô turca! Eu tô muito boa! Eu tô turca! Eu tô turca! Ó, sim! Você me olhando pra mim? Eu não posso parar de turca! Você tá turca como eu? Oh, eu não consigo me segurar. Oh meu Deus, eu estou tão boa no turismo. Eu não consigo me segurar por turismo. Você é turista? Sim, eu estou turista com você. Você não pode parar turismo. Todo mundo está aqui? Vai que está dançando no fórum. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai ganhando assim agora, Light. Light! Tá tudo bem, Xochitl. Tá tudo bem. O que é? É o que se mexe quando não olha. Ah, tá. Onde? Aqui. Oh, oh! Ai, que su... Puta Vila! Caraca! Tem um bichão aqui, cara. Não vai deixar aqui sozinho, não. Vem comigo, vem comigo. Eu te salvo daqui, vem. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Tá do... Vai pra trás, pra trás, pra trás. Não vai pra trás. Não vai pra trás, não vai pra trás, Little. Tem uma mina no seu pé. Tem uma mina no seu pé, Little. Vem na minha direita. Segue a minha voz. Direita, pra trás, pra trás, pra trás. Pra trás, pra trás, pra trás. Gruda na parede e vem pra trás. Não vai pra trás. Little, vai pra trás. Little. Little? Little? Eu acho que ele caiu. É um sinal pra ele te morrer. Pra trás, pra trás, Little. Pra trás, Little. Eu vou te salvar, 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 Little. O Little, tadinho. Cadê? Cadê o Little? Puxa o Little, pelo amor de Deus. Mas que o Little explodiu? Calma, calma. Little, 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 Little. Por que puxar o Little? Ele explodiu. Não, não explodiram o Little, não. Ele explodiu. Eu vou me explodir, não. 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 Eu me pebi. Não. Eu falei, vai explodir pra trás. Ele não vai gravar pra trás. Eu não entendi nada. Eu vi a câmera do Tochi, só cabelo. Vixe, evitando o braço de vermelho. Jesus Cristo, meu Deus. Jesus Cristo, meu Deus. Eu vou te salvar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem piões da casa nova. Eu vou te dar. Não. Que Deus. Eu me escondi. Boa. 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 Trancado. Boa. 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 Obrigado.